E aí galera beleza eu tô aqui para mostrar essa minha nova serra de esquadria com bancadinha em cima eu comprei tá com uns quatro dias no momento que eu tô usando ela direto e me impressionou viu e muitos vídeos muito não tem poucos vídeos no youtube falando sobre ela e tem até o vídeo de um rapaz lá que fala que ela deu problema no primeiro dia de uso e tal bom graças a Deus comigo não tem esse problema eu vi muita gente reclamando sobre o sistema de trocar da de bancada para esquadria eu vi que não tem dificuldade nenhuma gente não tem dificuldade tudo começa com essa borboleta se você for fazer uma coisa pronto tem que fazer aqui ó levantar no máximo e travar a borboleta quando você faz isso deixa eu travar te fiz só com a mão quando você trava pronto só apertar um botãozinho aqui tá aqui atrás esse botãozinho aqui ó deixa eu ver deixa eu ver esse aqui tá vendo é só puxar este botão você bota inclina e precisa fazer só como você bota a cena para baixo tá certo e aperta e puxa o botão aqui ó quer dizer destravou não tem dificuldade não tem dificuldade destravou tira esse só te põe uma proteção e você usa ela como esquadria né normal como esquadria ó quer usar como bancada não tem dificuldade gente coloque isso aqui tá já tem um canto certo de colocar aperta aqui ó desce só ajeitar aqui desceu você vai aqui de novo vai ser difícil fazer só com a mão mas vamos lá ver se eu consigo um momentinho e pronto clicou no mesmo botão aquele anteriormente a bancada tem que tá ainda para cima ela não pode tá assim ó pouca e nem pode tá solta porque se ela tiver aquele botão não é acionado então tem que realmente deixar ela lá em cima e travar ela aqui pronto depois fiz aquilo destrava trava ela e ela funciona normal como mesinha a única coisa que eu não gostei dela foi essa régua é muito ruim muito torta aqui ó não tem precisão nenhuma e fora régua outra coisa que eu não gostei foi essa escala aqui ó que vai de zero a 140 a 140 milímetros é não sei se é porque ver o colado errado como vocês podem ver aqui ó eu sei que não não adianta se basear por ela se você se basear por ela sua missão tudo vai ser errado você coloca aqui 30 milímetros né 32 como tá aqui e não vai sair 32 aí sair uns 20 alguma coisa eu creio que seja por isso ela não foi bem centralizada você pode ver que o zero dela aqui tá para cá ó o zero dela passei para ficar para cá né do desse lado para esse lado não cortado só ficar para cá e fora isso eu gostei vem com esse bichinho aqui ó vai empurrar gostei mesmo é só vocês terem ideia eu só usei a madeira dura não usei madeira mole tô tentando inventar uma talpa de de corte fiz a colagem desses pedaços fiz a colagem desses pedaço agora vou ajeitar né eu quero fazer aqui ó eu vou juntar eles assim mais ou menos talvez depois eu coloque alguma coisa assim talvez faça o jeitinho né arredondado de tauba não sei não sei se eu talvez assim faço um buraco aqui não sei vou ver ainda pois é tá aprovada e como tá aprovada muito boa gostei muito com o tempo eu vou atualizando vocês sobre o manuseamento dela sobre alguma novidade por enquanto eu gostei mesinha pequenininha é pequena mas dá para fazer alguma coisa que é uns bregués que eu tenho eu vou mais serraria e peço pedaços de madeira com esses pedaços invento muitos projetos mais doidos esse aqui são tô tentando aprender a tirar tábuas de de madeiras com a serra tico 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 ou com a motosserra ele tem mais bregués ali que é um torno que eu fiz torno de madeira mesmo tem mais algumas besteira aí pois é gente é o vídeo vai ficando por aqui um vídeo pequeno mesmo só vai mostrar depois eu faço mais vídeos sobre ela sobre novos equipamentos que eu tiver e até a próxima esse é o primeiro vídeo do canal tá certo é o primeiro vídeo vou tentar ficar postando novos vídeos vídeos e peço que vocês deem like compartilhe compartilhe e se inscreva no canal tá certo valeu tchau tchau